A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Muitas formas de você adquirir o TDAH como você exemplificou agora. Algumas pessoas estão mais vulneráveis a desenvolver isso. Eu acho que uma professora que fala isso, às vezes, pode não ter clareza do impacto que o que ela está falando pode ter na vida das pessoas. Porque quando você diz que o TDAH é adquirido, você diz assim, então, para determinadas pessoas e para determinadas mães, elas não estão fazendo papel, ou para determinadas escolas, eles não estão fazendo o papel correto deles. Porque deixou que acontecesse. Em alguns aspectos, pode ser que isso ocorra, mas a gente não conhece a condição disso. Normalmente, as crianças que apresentam um grau de desfuncionalidade muito grande, a ponto que elas necessitem de uma intervenção de TDAH, elas têm um histórico que mostra que alguns dos aspectos que estão presentes no TDAH já estavam muito precoces na vida dela, certo? Será que é genético? Às vezes, a gente acredita que a hereditariedade tem um papel, porque a gente observa esses padrões em outras pessoas da família. Pode ser que ela tenha aprendido socialmente também dentro desse contexto familiar. Eu acho que afirmar que o TDAH é genético ou é aprendido é irrelevante, certo? Porque não ajuda, não vai mudar absolutamente nada. Deve ser muito bacana na aula, porque daí você cria um tumulto, faz as pessoas pensarem, discutirem. Todos os estudos dizem que tantos porcentos... Isso. É legal essa discussão. É importante em algum nível. Talvez no nível acadêmico seja importante isso. Mas no nível prático da clínica, isso não faz diferença nenhuma. Porque, na verdade, na clínica, o cara tendo TDAH genético ou herdado de uma cirurgia... Ou aprendido. Ou aprendido, o que quer que seja, ele tem questões e problemas e dificuldades que ele está ali para buscar ajuda. Exatamente isso. Colocando a minha suave opinião aqui sobre isso, eu vou deixar você complementar. Todos os livros falam que ele é predominantemente genético, né? Mas também eu já li artigos científicos recentes, coisas de 2020, 2021, acerca de... É como se fosse assim. Você já tem um TDAH genético, do tipo genético. Então, você já tem aquela carga ali. Mas a modulação do seu ambiente, principalmente nos primeiros cinco anos, é como se fosse assim. Bom, eu sou Yuri, tenho TDAH, lido com esse negócio todo dia. Eu tenho uma chance grande do meu filho vir com o transtorno. Então, eu já vou modulando um ambiente, um amortecimento emocional, afetivo, cognitivo, o que quer que seja nesse sentido, para que ele sinta poucos efeitos. A genética é o nosso ambiente. Faz parte do nosso ambiente. Faz parte do nosso ambiente. O que ela está chamando de ambiente, que é essas coisas externas, elas vão impactar diretamente nos genes. Certo? Ou seja, ativando e ativando a manifestação? Produzindo fenômenos que a gente chama de epigenéticas. Ligando determinados genes. Ou não. Então, assim, essa discussão me parece que é uma discussão completamente superada. Para quem tem o mínimo de conhecimento de como funciona o neurônio, de quais os papéis dos receptores, de como se dá a comunicação entre as sinapses, do quanto que essa comunicação vai influenciar no metabolismo dos neurônios, acionando o conjunto de genes, de quem conhece essas cascatas químicas. Essa discussão perde completamente o sentido. Fica irrelevante. Fica completamente irrelevante. O que a gente pode dizer é que talvez tenha algumas genéticas ou algumas diversidades de pessoas que estão mais vulneráveis a determinadas condições ou modulações do ambiente. Mas, assim, eu acho, como eu falei, do meio acadêmico pode ser uma discussão pertinente em alguns aspectos. Eu acho que, do ponto de vista do conhecimento que a gente tem acumulado hoje, talvez a reflexão tenha que ser um pouquinho mais profunda. Profunda. Porque você estabelece uma ruptura entre o ambiente e o gene, como se o gene fosse alguma coisa que age aleatória e o ambiente outra coisa que age aleatória. O ambiente age sobre o gene. Nós, enquanto organismos, nós somos um meio para que os genes possam fazer o que eles precisam fazer e se manterem... Ou suprimir também. Ou suprimir algumas respostas. Então, foi mais ou menos isso que eu quis exemplificar. É justamente essa questão de que sabendo que o gene faz parte do meio, faz parte do seu ambiente, a gente pode amplificar essas reações, como é que eu posso dizer, esses comportamentos, ou mesmo causar uma experiência que... A gente pode modular a atividade. Acho que o nome é esse. Mas tem limites para isso também. Então, assim, por que eu faço essa crítica em relação a isso? Porque isso pode criar uma distorção de responsabilização que é inadequada. Colocando uma responsabilidade, às vezes, mães, professores, e outros profissionais, de coisas que nem sempre eles conseguem dar conta. E isso, do meu ponto de vista, é uma violência. Uma violência com a criança, uma violência com a família, uma violência com o sistema educacional. Daí alguém vai dizer, não, mas o nosso sistema educacional é muito problemático. É, realmente é. É, e já há muito tempo. E eu não vou entrar nessa discussão aqui também. Mas uma das coisas bacanas que a gente tem visto é que essas crianças que são assistidas, elas tendem a ter um desenvolvimento dentro do... digamos assim, das características que ela está, melhor do que se não tivesse essa assistência. Exato. E tem as questões secundárias também, do tipo assim, a criança que ela é bem assistida, acomodada, e olhada de perto para os profissionais capacitados, que entendem suas dificuldades, vamos chamar de limitações, suas dificuldades específicas, é uma criança que reage bem, tem sua autoestima saudável, ela se sente integrada no seu meio, e ela não vai desenvolver daqui 5, 10 anos, transtornos e patologias secundárias oriundas de uma má condução nos primeiros anos da sua vida, entende? Perfeito. Olha só que coisa interessante, só para exemplificar isso, já que você entrou nesse assunto. Você está na escola com o seu colega, seu colega está aprendendo e você não. Certo? E daí alguém diz, ah, isso é problema da aprendizagem, isso é problema do ambiente. Quando você diz isso, você joga isso, você joga esse erro para um erro que é moral. é teus pais que não estão te educando direito, é teus professoras que não estão sabendo fazer o que você precisa fazer. Esse erro moral vai fazer com que você tenha uma percepção de você mesmo, uma autorreferência, a partir desse erro. Então, ela já vai ser, efetivamente, uma auto-percepção negativa, uma autorreferência negativa a respeito de si. Não dou conta. Não dou conta, não sou incapaz. É um aspecto da autorreferência que a gente chama de auto-eficácia. Certo? Então, quando você diz que aquela criança não aprende por uma condição de eficácia, certo? Você está colocando ela numa cilada que nem sempre ela tem como sair. Sim. Certo? Agora, tudo bem, você pode dizer que, sim, existem aspectos do ambiente que podem melhorar o funcionamento das pessoas. e eu acredito muito nisso. Eu sou a primeira pessoa a defender o ambiente em termos de modulação do comportamento. Todo mundo que conhece e me acompanha sabe disso. Certo? Mas a gente tem que entender, primeiro, que o ambiente, ele é um para cada pessoa. É. Certo? E sendo um para cada pessoa, e ele é um para cada pessoa, porque existe uma diversidade genética. e que essa diversidade genética faz parte do ambiente e ela importa. O que não quer dizer que toda genética vai ser destino, mas que cada condição talvez precise de uma... de um ajuste para que aquilo se adapte àquela condição biológica do indivíduo. Certo? A gente tem que pensar na genética do ponto de vista do ambiente e não do ponto de vista do destino. Então, não é porque você tem uma genética do TDAH que você efetivamente vai ter TDAH. É essa a conclusão que eu cheguei com esse estudo também. Certo? O TDAH ela é a manifestação. Mas não necessariamente é o fenótipo. Certo? Exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente imputa determinadas ideias refutando outras. não necessariamente contrárias. Principalmente. Se a gente não tem evidências porque a gente pode principalmente quando a gente fala de educação porque a gente pode estar imputando responsabilidades e criando vieses que vão prejudicar ainda mais esse desenvolvimento e não amparar ele. É a ajuda que às vezes atrapalha. Digamos. É. Eu acho. É que nem eu falei para você. Eu acho que dentro de uma sala de aula na psicologia ou seja em qualquer outro curso discutir o papel do ambiente da genética é importante. Eu acho que é uma discussão ultrapassada. Eu não faço mais essa discussão. Certo? Porque eu acho que isso tem sei lá, 50 anos que a gente não precisaria 50 é exagero mas tem uns 30 anos que a gente não precisa mais olhar para essas coisas. Foi uma discussão muito frequente no século 20. o que estava determinando o comportamento da genética ou o ambiente. A gente sabe que as duas coisas agem sinergicamente hoje. O ambiente não age na mente. Ele age na genética. Exatamente. Cara, isso é... Eu já tinha um certo esclarecimento sobre epigenética e você trouxe ainda mais elucidações sobre isso. Muito legal. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.